Ai, eu não digo... Eric, a pizza estava muito boa. Toma, eu me xingar. Topado na cabeça de... Tá ligado. Isso, tem algo. Tem uma coisa pra resolver aqui dentro desse pátio. Eu jogo. Putz, que pariu, cara. Tá, aqui... Tá, aqui acida pra cá. Aqui com certeza não vai abrir nada, né? Caralho, velho. Tá indo muito rápido. Tá, aqui foi um exercício. Aqui foi pra cá. Esse negócio de ópera não é roupa porcaria nenhuma. Toma! Tomei também. Voltei pra cá. Isso aqui sai pra onde? Cozinha... A sala principal... Pera... Ela vai entrar aqui também? Óbvio que ela vai entrar, né? Ok... Aqui eu tô... Aqui eu tô... Com o azul? Não. Ah, não é possível. Que música é essa, mano? Não faço mais. Eu já olhei isso aqui, né? Não, velho. Não, velho. Não faz sentido, cara. Ela tá rindo, velho. Essa sala entra aqui. Porque... Tá. Tem gente dizendo quebra estante. Qual estante é essa aqui? Pode crer. Ah tá, saquei, saquei. Fechou, valeu. Quem falou isso aí? O João. Valeu, João. Agora eu vou sair fatiando tudo agora também. Nada acontece. Aí foi pra onde eu entrei, na verdade, né? Eu vim... Eu vim daqui, né? Aqui foi da onde a gente veio da rua, né? Vamos, você já jogou Uncharted. Não... Não joguei ainda, mano. É, é a saída, só que você tem que estrancar. Olha pra cima também, Jeffinho. Tem um negócio no dedo. Hum... Hum... Valeu, Jeffinho. É nóis. Oh, eu tô com uma fome, velho. Ah, nem fala. Estragou nosso dia, cara. Oh... Ai, que eu tô dando spoiler. Da onde que eu tô dando spoiler? Hoje eu vi. Tomei, nas costas. Nossa. Aqui, desse lado aqui, cara. Acho que tem a ver, hein? Caralho, ela tá correndo. Ela tá correndo! Eu tô rindo, isso é desgraçado, velho. Olha aqui onde eu tô. Peraí. Eu preciso ir me situando, cara. Eu preciso ir me achando. Ah... Que ratinho ligiro. Ah... Que ratinho ligiro. Não consigo salvar aqui, será? Não consigo salvar aqui, será? Anel de prata. É alguma coisa pra encaixar aqui? Encaixar no rosto. Tá. Oi? Tá, e quando eu tiro... Ele tranca. Tá. Entendi. Hum... Tá, mas ainda tem alguma coisa aqui então. É tiro que eu tenho que dar? Tá. Se for tiro, fudando. Se for tiro... Tô vendo que tem um bagulho ali, mas... É só tiro? Sim, é com tiro. Ah, tá. Eu tenho bala, velho. Tô viajando. Fechou. Limpei a sala? Óbvio que não. Tem mais coisa. Fechou. Tá, beleza. Saquei. Pra cá eu não vi, hein? Eu posso estar maluco, hein? Hum... Pra cá eu não vi não, hein? Hum... Acabei de substituir. Eu deixo ela fechada meio que pra ninguém passar isso, né? Glutezinho, hein? Vai dar merda de novo. Com certeza. Como é que eu equipe a bomba? Equipar. Eita porra, velho. Eita porra, velho. Eita porra, velho. Eita porra, velho. A mãe chamou de um filho. Mas eu achei você. Entra porra, velho. Eita porra, velho. Eita porra. Tá, saquei, saquei. É... Aqui. Equipar. Você estragou a caçada O que é isso? Não consigo passar Oh, meu Deus Calma aí, gente, não consigo passar Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu consigo craftar mais um aqui? Oi? O que foi? Ah, Ericka Game, please Linda, muito obrigado Agora mete bala Salve, mano, salve, Ghost Tudo certo, cara? Bem-vindo à live aí Calma, gente Tá, vamo lá Eu vou jogar outra... Não tem mais bomba Não tem mais bomba, é Deixa eu me curar Eu não consigo passar por aqui Eu vou ter que matar ela aqui mesmo O que é isso? Seu maldito Você vai ver Vem na minha então Não Eu tô descarregando o pente, isso não vai dar certo Você não vai escapar, você é minha presa Minha Puxa doida Taí aqui Eu achei que ia ter uma saída aqui Esse aqui não tem saída não? Ta, e aí? Volta, mas ela coisou a saída, não consigo voltar pra ali Ok Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí Ta, peraí Por que tinha tanta... Não tinha três bombas na mesa na hora que eu peguei Eu usei duas Tipo, usei uma... Meio que eu tentei jogar nela E outra eu joguei na parede Será que eu não precisava usar duas bombas ali na... Na parede? Será que eu não precisava usar duas bombas aqui? Pra abrir ela totalmente? Que estranho, velho Que estranho, velho Peraí Não Ou é? Ou é? Tá, fechou No corredor tem alguma coisa? Fechou Fechou Tá, pra cá matou Essa mulher vai tá me seguindo ainda Reto aqui Caralho, caralho 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 Será que se for assim eu tenho menos chance dela me ver? Aqui eu vou pra baixo Aqui tem uma porta tranquila Tchau 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 Tá, essa é a segunda aqui de baixo Volto e pego o rosto da estátua Eu peguei todos os rostos da estátua, não peguei? Cadê a Erika? A gente tá aqui deitado Aaaaaai Hummm Uhum O que é isso aqui? Tá, pra abrir aquela portinha lá Sai da pra cá, esse aqui não tem saída nenhuma Deixa eu subir a escada aqui Tá, aqui mudou alguma coisa, né? Não Sobe lá pra cima Aqui pra cá, essa sala eu não abri Não, eu abri na verdade Só não... Não vou terminar de brilhar Vou terminar de brilhar Vou subir na cozinha, fazer um monte de coisa tudo aberto Volta pro pátio Deixa eu voltar pro pátio Deixa eu dar uma olhada boa nesse pátio aqui, velho Deixa eu dar uma olhada boa nesse pátio aqui, velho Viu? Achei você Achei você Tu vem cá então Pela puta Desgraçada Tomei Mas não faço a mínima ideia Isto não vai me deter Cara, não tenho bala de nada, velho Estou muito fudido Hum 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 Puta merda, a mulher já tá aqui dentro, cara Ô meu, Deus do céu, cara Mas eu odeio, cara, eu odeio essa mulher Eu odeio ela Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio Eu odeio, eu odeio, eu odeio Eu não consigo interagir aqui, não sei porquê Cara, pode dar pra botar alguma coisa aqui, né Que eu tenho dois rostos aqui comigo Ah, preciso de um banheiro, velho Fala, irmão, respondi no insta e tô aqui E aí, mano Ladeira, Gabriel, é nóis, pô Pô, acho que eu vou dar um pulinho no banheiro rapidinho, cara Senão eu vou me estourar aqui Salve o DM aí, Eric Tudo certo, mano? Não, porque senão eu vou explodir, cara Tem gente no TikTok que tem ainda Pra ir no TikTok é só clicar no perfil, tá? Eu acho que tem muita gente que tá ali também Cara, eu tô com uma fome Eu também tô, mas quer lá, esse aqui tá dando uma coisa aí pra nós O que a gente veio lá? Tem umas dois, ainda vai ficar aí até quatro, tá demorando Ah, tem umas nove Gente, já voltei, tá? Se bem que vocês poderiam me ajudar a resolver essa parte, né O pessoal aí que já Vi que você conseguiu monetizar o seu sucesso agora Ô, valeu, obrigado, cara É nóis Vai lá, já voltei, rapidão Vai lá, pessoal aí Deixa a Erika jogando Galera, eu tenho medo de jogar Qual é a boa? Qual é a boa? Ai, que vergonha Ai, que vergonha Meti a cara na live do TikTok sem querer Vou jogar Nem sei depois, como é que volta pro mapa? Joga, eu duvido Então O que que é DBL? Cortou meu barato Olha ali, Léo Tô me chamando de linda Vai Vai Vai, pera Vocês riem? Posso dar ban nele Tá esperando o que, Toad? Tá esperando o que? Um aval? Já tens meu aval Pede o Bad Daylight da hora Seria massa de jogar Eu vou jogar David Within Tá? Porque é meu É meu, que te dei Ele me deu, mas é meu Então se tu me der é meu Te dei de aniversário É, Natal Aniversário? Natal, louco O que foi agora? Natal, verdade Hoje tu com o microfone aí Verdade, verdade Seu nome é Léo Engamity, meu nome é Léo Deixa eu lá jogar Credo Credo Você não vai conseguir jogar isso aqui Ah, agora eu quero Não, não digo de conseguir de... Tu entendeu o que é isso, né? Não é conseguir de... De não conseguir É, eu digo pela tensão, assim, né? Sim, sim Não é tua vibe, né? Tá Oh, difícil essa parte, hein, cara? Difícil, hein? Sua filha Difícil pra caralho, mano Pode ir Pode finalizar ali, ó Tem bem pouca gente agora Tá, gente Aqui, ó Terminado Bora Já pegou aquele rosto da estátua Eu consigo ver aqui o que eu tenho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí É aqui Ó, eu tenho Ah, aquela outra Cadê aquela outra lá? Ela fica lá, será? Eu tenho essa aqui, ó Isso aqui é rosto da estátua? É isso aqui que vocês estão falando? Eu tenho que voltar lá naquele lugar, lá? Máscara de tristeza Tá O foda é voltar lá agora Tá, peraí Deixa eu me citar onde eu que eu tô Tá Tá Não Nossa, gente, como é que eu volto? Não faço a mínima ideia onde eu que eu tava Era Onde que era? Não, não era aqui, não Era aqui pra cima da casa da ópera? Pra cá não era Foi aqui, né? Caralho 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 Não é aqui porra nenhuma, né? Aqui tem aquela porta fechada Oh, essa trilha sonora que quebra Essa trilha sonora que quebra Isso, tá Só preciso lembrar agora o caminho Desço por aqui Era, né? Ou não Eu tô viajando Foi, 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 foi Que isso? Não, dei volta Dei uma volta Dei uma volta? Não, então é aqui não, véi Sobe, tá? Ai, não dá pra subir não Subi por aqui Aqui tem alguma saída Não foi aqui, cara Peraí Aqui eu desço E aqui tem essa entrada Dessa Examinar Enfim, você veio me ver Eu não tenho bala Eu não tenho bala, time Time, eu não tenho bala Time, eu não tenho bala Tira daqui Não posso esperar pelo jantar Peraí A única saída é pra cá Biblioteca, ok Ah, tá Abri a luz, tá Saca aí, esquece Ai, bala Por que, por que você faria isso? Por que? O negócio fica perto, irmão Pesta, o frio Você vai me mostrar? Droga Tomei, tomei, tomei Porra, ela não vai morrer com isso aqui, véi Deu, pedeu Todo mundo estava tão feliz Oh, velho Oh, na moral Eu não quero morrer Oh, botei na poquinha Na poquinha Chega de insetos Meu Deus, cara Tá Ah, dá boa noite com a meba A gente só vai sair se tu dá boa noite A meba Boa noite pra ti, cara Tenha bons sonhos Não tenha peça a Deus Eu te peço Se cuide A gente veio Um lugar novo Tá, mas aqui então ainda tem coisa pra Pra ver Essas estátuas valem bastante no mercado Entendi Ah, vou olhando coisinha pro coisinha agora, cara Deixa eu ver Não consigo mais interagir com isso aqui Não Tá, que foi onde eu vim lá Vamos continuar aqui, vamos Ah, acho que tava trancado pelo outro lado Fechou E aqui Olha só Deixa eu suar os cinco sinos dessa câmera Nada Fechou Subiu aqui agora É isso, é um negócio em cima que não tem nada Um negócio em cima que não tem absolutamente nada Tá Tá, peguei mais uma cabeça, é isso? Vem da ban, vem A baby fraco Sem briga aqui Sem briga Tá, aqui resolvi então Essas coisas aqui não tem cedo nenhuma Biblioteca Mas aqui pra baixo Aqui eu vou descer pro salão principal A deck os caralho Ok Aqui eu tô pra deck Já resolvi Isso aqui eu já fiz tudo Preciso descer agora O que é isso? Pariu Oi Até tu largar do meu pé Eu queria descer, cara Pessoal, pera Eu não quero ir lá pra baixo Aqui eu vou parar pra onde? Tá, vou subir pra lá tudo de novo Deixa eu voltar aqui Pego a reta Saio aqui de novo Aqui Tá subindo ainda, mulher? É Não sei é Não sei é O que você tá dizendo Ui, eu tava ali Tá, aqui Pra cá já fiz Eu ainda acho que é alguma coisa pra esse salão aqui O lugar lá onde vocês falam que eu tenho que botar os rostos Onde é que é que vocês estão falando isso? É aqui nesse pátio aqui que vocês estão falando? Pode falar, pode falar pra gente Pra gente adiantar as coisas Salão central Lá do direito Lá do direito onde eu tô Perfeito Tá Obrigado, hein, mano Já adiantou bastante Peraí Tá, acho que esse aqui É esse, obviamente, né? Fechou O outro que eu tenho aqui é o quê? Qual é o formato? Negócio meio estranho Aqui Mas falar pra vocês Eu já tinha outros Não tinha, cara? Filha da puta Que susto, caralho Meu Deus Que cagaço Ah, hein? Saúde principal Vem pra cá Acho que tá falando que falta alguma coisa ainda, cara Tudo acontece Botinha Tá zoando que ela entrou aqui Nem fudendo que ela entrou aqui Ah, não, time Puta que pariu, cara Vamos lá Mulher se envia em qualquer canto Tá Só vamos roubar o pátio Aqui não tem a saída Ok Mas agora Guarda ela aqui pra fora, né? Peraí Coisa de ópera Era aqui pra cima Guarda ela Pô, esses bichos estão respawnando Voltou aqui Aposento está Aqui Tchau 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 O que é isso? 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 Vem cá! Vem cá! Obrigado. Tá. Suba pra cá. Vem aqui. Aqui. Pega esse caminho aqui. 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 É aqui, né? É, agora eu tiro no cinto. Tanto que ela chegue. Tá vendo? Hummm. Boa. Tem isso aqui pra cá por algum motivo. Três. São três? É quatro, acho. Ai, eu tô vindo... Ela tá vindo! Ai, ela tá vindo! Ai, ela tá vindo! Não, para, tem que ter uma... Aqui, aqui, aqui em cima! Lústria. Vem agora. Acabou? São cinco, são cinco, tem mais um. Não, as engrenagens, as engrenagens. Ah, a madrinha é foda, né? Calma ai, calma ai, calma ai. Chama! Fala dele O que você abriu? Aqui Me diz por favor que agora a gente passou Essa parte de castelo Eu não aguento mais andar por esse castelo Eu não aguento mais Vamos Muito obrigado Quem ficou até agora Todo mundo que confiou em mim Vocês são lindos Eu amo vocês Nossa, essa parte foi chatinha Nossa Passar isso aqui não foi fácil Meu Deus do céu Vai todo mundo aí Jefferson, Caio, o Shobi O Ganty, você é seu produto de limpeza do policial Eu não sabia do produto de limpeza do policial Não sei o que ele tá falando Detergente? Mas é que eu não sabia que era essa pedra Não sabia? Engraçado Eu tava pensando ainda Eu não podia me pensar, calma Ah, você já ouviu essa? Óbvio que eu já ouvi Ah, então eu não O Toad tá ligado É o que a gente falava de Na zoeira Quando a gente Quando a gente Nossa, a gente tinha o serviço A gente fazia essas piadas Ai, gente, progresso Coisa boa Tô me sentindo muito bem Aqui Eu ouvi que é algo chamado A adaga das flores da morte Em algum lugar Deste castelo Agora falta mais dois rostos Um instante Para ser Ah, então eu ainda vou ter que contar Lá dentro Faz sentido Pelo menos é um progresso Para ser uma antiguidade da Idade Média Para ser uma antiguidade da Idade Média Que foi revestida por uma mistura de venenos De todo o continente Dizem que foi criada Para matar demônios e monstros Fascinante Mas ninguém sabe Onde está Faz sentido, né? Trabalhei pra vir pra cá Na verdade eu viajei, né? Porque Marcava lá um Aquele pontinho de exclamação, né? Tinha um pontinho de exclamação Naquele Tem quantas coisas nesse quarto? Acho que o rosto tem mais pra frente, né? Puta, cagaço Tá dormindo, filho? Ripei Olhei isso aqui Olhei isso aqui Matei o bicho Ah Ai Mas passou isso Descarte O que? Não Como é que eu descarto? Como é que eu descarto, gente? É... Mover Ah, tá Saquei Tem que ser tipo assim? Mas acho que assim vai ficar ruim, né? Porque eu não vou conseguir botar os negócios, né? Como é que eu tiro fora, velho? Empilhar Aí não vou ter espaço pra fazer nada Ui, olha isso Nossa Coisa linda Eu quero jogar fora essa pistola Porque já tem outra, tá ligado? É... Mover Empilhar Que merda? Atalho Equipar Examinar Vai fechar Redefine Refinir Tem que vender ela pro Duke? Tá Ixi Eu vou equipar ela aqui pra cima Consegui equipar ela? Enfim, fotos Ai Jesus Ai, meu deus. Não sei, né, cara, saber. Tem rabote que é cyber. Falei que tinha o pior. Uh, foda agora se eu quiser craftar... Tem espaço? Ah, criamos espaço aqui, ó. Achei que eu não ia conseguir fazer por causa que não tinha espaço, cara. Tô preocupado. Nossa senhora. Nossa senhora. Vai. Uau, foda agora. Oh, foda agora. Eu tô preocupada, né, cara. Vem, foda-bis. Perché? Um! Que susto do caralho E a verdade tem uma espécie de roda É verdade Eu vou entrar mesmo Eu vou entrar mesmo Tô indo tão rápido por lá desses bichos Eu não tô nem prestando atenção nas coisas Que odio Vem No entanto Mano, morre. Já saquei o que é ali, já. Só quero parar, pra olhar. Acabou? Mais um ainda. Bugou aí, cheiro. Esta cozinha. Tá bugado aí também, cheiro? Não, não. Não, não. Não, não. Jesus. Mais um. Obrigado, Senhor. Tá, este é o caminho. Não tem mais nenhum lugar pra eu ir, né? Não consigo descer aqui. Consigo descer por aqui. Pra cima eu não consigo ir, tá? Vamos ver se... Daqui eu vou parar lá, será? Naquela salinha. Deixa eu dar só mais uma... Só dar mais uma olhada aqui, né, cara? Pois é. Tá, aqui eu tô voltando lá pro negócio. Eu vim e foi daqui, na verdade, né? Eu dei a volta. Tá. 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 Tô bem de vida, né? Tô até. Tá. Último que faz o gameplay de Free Fire. Eu vim daqui, na verdade, né? Foi. Daqui que eu vim. A capa rajada Deixa eu dar mais uma volta aqui, pera aí Agora eu vou conseguir olhar com calma Pra cá não tem como Subo aqui Aí vem pra cá Tá, é só isso Tá, vai, deixa eu passar por aqui Acho que era só isso Você pegou o mapa de onde está a adaga A gente já dá uma olhada, não sei já Só vou voltar lá pra baixo Acho que aqui eu matei tudo Cadê os códigos? Realmente é, que dia você vai jogar mineirinho? Como assim, meu mineirinho? Isso é um código para dizer Minecraft? Galera, complicadinho hein Mas tem muito Acho que vai faltar agora uma cabeça né Matador de onça Vem para onde, meu Deus Tá Hum, aqui também tem coisa, eu nem reparei ó Vamo lá Vamo lá gente, vamo lá Homem idiota, não adianta puxir, você não vai sobreviver Ah, lá Deixa eu só ver aqui Tá, é um negócio de cabeça bem louco É aqui ó Ok Deixa eu dar uma olhada nesse mapa do tesouro que o mano falou ali Vale a pena pegar esse aqui cara O Gambit já usou algum mod em jogo? Nunca usei cara Mais uma só Ah, salinha É um prazer ver que está bem, como foi? Nem sinal da Rose Eu... lamento muito por isso Bom, você vai encontrá-la assim que sair desse castelo Você precisa de alguma coisa para pegar a estrada? Graças ao seu patrocínio, pude expandir Vou salvar Só vai sair desse primeiro aqui mesmo Meus serviços Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo Arranjei novos itens para você, segundo o índio Vai dar itens Mas porra, aqui eu posso vender tudo, né? Comprarei em nome da nossa relação Isso aqui eu só posso vender, não tem outra coisa que eu faço com isso aqui, né? Vende a pistola? Sim, sim, eu vou vender Preciso supor que eu vou vender tudo, não Irmãos, quatro Uma Três Anel de prata, foda-se O anel dela O anel dela Uh, batom Carai, custou coisa pra cacete Estátua Colar Isso aqui deixa, deixa É isso aqui, né? Não precisa mais dessa arma Sobrimentos Mas é claro Tá Não, pera Esse aqui eu acho que é a bala daquela outra arma, né? Apenas me ignore Deixa eu ver aqui Esse aqui foi o que eu peguei Não, pra aprimorar Vou aprimorar não Suprimentos? Sim, entendo o seu interesse nesse artigo Peraí Pega essas porra aqui, por favor Você fará uma chacina Isso aqui, ó Um minuto Pega, foda-se De graça Aprendi a fazer minas Uma escolha interessante Aprendi a fazer munição de escopeta Normalmente os passos disponíveis no seu inventário Quanto é que custa isso aqui Um dos meus itens mais populares Acho que é isso, né? Tô vendo que ele vai gastar as balas em dois minutos Para, gente, que isso? Valeu! Tenha uma aventura maravilhosa Tá, eu consigo equipar isso aqui pra cima? Peraí, gente Eu não posso equipar isso aqui pro de cima Atalho É isso? É isso Deixa eu fazer diferente aqui Atalho Jogar pra cá Fechou Assim fica melhor pra mim Tá Vou dar só mais uma galerinha Acho que eu vou encerrar a live aí Duas horinhas de live Nossa, tenso Tenso essa parte aqui Foi foda, cara Complicado, mano Oh, tô com uma fome Na moral mesmo Comprar mais espaço Eu comprei, Rick Comprei? Quanto foi o jogo Gambit? Cara, na PSN tava Cento e pouco Cento e oitenta, se não me engano Por aí Equipa as coisas nas armas Mas depois eu vou fazer isso Vou fazer isso depois A próxima live de Resident A gente só vai atrás da última Da última estátua ali Da última cara Último rosto, né? E depois a gente continua a história Acho que daí a gente sai desse Desse castelo, né? Tem gameplay fora desse castelo Ou vai ser tudo aqui dentro, tipo? Tem coisa fora daqui, hein? Tem Tem Essa semana Tem live de Resident Tem, tem? Tem live de Minecraft Comigo Desde os quatro Tô sabendo dizer não Tô sabendo dizer não Agora vai fazer live Vai fazer live aqui de Obreno Vamos terça-feira Terça-feira a gente volta com as livezinha Talvez a gente jogue um Red Dead Ou um God of War Eu decido com vocês no... No Insta, tá ligado? Quem não me segue lá É só botar ArrobaGambit0 ArrobaGambit0 Underlining Demais, que isso? Vai atrás dela, vai Vai atrás dela Mas é isso, cara Acho que a principio é isso A gente salvou ali Vou voltar ali dentro Deixa eu só voltar aqui dentro e salvar de novo Ok Não, não Ok Vou salvar de novo aqui, ó Fechou Acho que a principio é isso Fechou aí, galerinha Muito obrigado a todo mundo que assistiu Todo mundo que acompanhou Pediu uma pizza pra comer Pá Tem que mandar uma pra cá Aí é foda, né? E o Freefa assim? Tá ligado? Freefighting Galera Live de L.O.A. agora, meu Deus do céu Boa noite Jefferson Gilclaysio Faz live da próxima de God of War Provavelmente sextinha Não, terça, né? Terça a gente faz um God of Warzinho Beleza, né? Tchau Tchau Valeu pra nós Valeu, mano Valeu o Shoubi aí Luan, Arthur O Jefim que tava aí com a gente Valeu, Jefim Boa noite, agora a gente vai ver Grey's Anatomy Ai meu Deus Me ajudem Não quero Mentira Bom, assistam também Boa noite, Breno Arthur, Jefferson, Fox Todo mundo que tá aí, gente Com a gente Na próxima eu quero ver Próxima gameplayzinha dele vai ser mais Mais punkzinho É, ele não assistiu The Witcher ainda Ele não assistiu a segunda temporada Segunda temporada ainda Fechou, gente? Atrasado Boa noite, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Ficou com a gente Um beijo Como assim? Isso aí mesmo? Desculpa, Jefim, desculpa Foi bom A gente não pode agradar Live Detroit Eu faço, eu tenho A gente pode fazer Ela já jogou Detroit, né? Beleza? Pudinzinho Caio Estiro Fechou, galera? Beijo na raba Boa noite pra todo mundo Muito obrigado que assistiu até agora Tchau Tchau Até mais Beijo Beijos Pronto